O litoral paulista entre as cidades de Santos e Ubatuba é considerado um dos mais belos do Brasil. Mas essa região passou por grandes mudanças ao longo de um século. O fotógrafo João Musa lançou o livro que mostra as alterações desse trecho da Serra do Mar. Transformações produzidas pelos seres humanos na costa do estado de São Paulo ao longo de um século estão no livro O Litoral em Dois Tempos, de Santos a Ubatuba. Elas são percebidas a partir dos olhares de dois joões. As antigas são do fotógrafo João Escarazato, recuperadas e tratadas digitalmente. Serviram para ilustrar o relatório Exploração do Litoral, Cidade de Santos à Fronteira com o Estado do Rio de Janeiro, feito pela Comissão Geográfica e Geológica do Estado de São Paulo, entre 1911 e 1915. O segundo fotógrafo é João Musa, professor do curso de artes da Universidade de São Paulo. Ele criou um ensaio mostrando cidades e localidades da região de Mata Atlântica, hoje. A gente não queria fazer uma coisa comparativa linear, desde o início. A gente queria gerar um ensaio novo, parecido com o que o João tinha feito, o João anterior, né? Porque, às vezes, você não tem mais o ponto de vista. O prédio ocupou um lugar, que era o lugar que se encontrou para documentar. João Musa explica qual era o papel da Comissão Geográfica e Geológica Paulista, nascida no fim do século XIX e extinta em 1931. O que ela procurava era entender o que a gente tinha disponível no território, né? Levantar como a paisagem se comportava em relação ao mar, levantar as condições que a população estava usufruindo da paisagem, uma tentativa também de apontar algumas soluções que deveriam existir. Era uma ideia de desenvolvimento. Era uma ideia de desenvolvimento. Contextos de Alberto Martins e Glória Koch, o litoral em dois tempos, conta a história da ocupação de cidades como Santos, Bertioga e Ubatuba, desde a colonização. Mostra ainda o que foi perdido e conservado em termos de patrimônio histórico e natural desta região de beleza singular. Tirando as grandes cidades, essa região onde tem as cidades pequenininhas, os vilarejos, você encontra ela com a água limpa, com o costão todo preservado, a floresta chegando junto ao mar. João visitou a aldeia Renascer e o Iti Guaçu, da etnia Tupi-Guarani, e eles pediram para não ser fotografados. Algumas das mais lindas imagens foram registradas no quilombo Camburi, também em Ubatuba. Os descendentes de escravos cuidam com carinho das terras onde vivem. Em vários recantos está preservado o modo de viver dos caissaras, homens e mulheres que mantêm a cultura tradicional. Para quem tem a oportunidade de visitar a Baixada Santista, ele dá uma preciosa dica de passeio. Tudo é possível, tudo é acessível ali por água, né? Os canais são lindos. E aí tem-se de tudo. Tem depósitos de lixo completamente ilegais, favelas, que a gente da estrada às vezes não enxerga a dimensão disso, né? Tem os canais e as extensões que o porto ocupa. Enfim, é uma visão bonita. Textos e imagens da publicação têm um propósito, olhar para o passado para recriar o futuro. Você acha que é um convite para a gente prestar atenção no desenvolvimento que a gente quer a partir de agora? Exatamente. É um convite a todos para que a gente continue pensando nisso, na paisagem, nesse uso, porque senão a gente vai destruir. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho